Música Ontem anoiteci, pensando e querendo ter você comigo Mergulhei num sono profundo e no meu submundo comecei a sonhar Que noite linda, que sonho gostoso, nem sei porquê fui me acordar Ah, se eu pudesse dormiria outra vez pra conseguir te amar Em sonho eu pude ter lá no jeitinho que imaginei Suas mãos deslizando e me acariciando Ah, como eu te amei Que decepção pro meu coração quando acordei Eu que pensei que fosse real e muito mais além Bem feito pra mim, colocar um fim em minhas fantasias Porque amor por telepatia não satisfaz desejos de ninguém Ontem anoiteci, pensando e querendo ter você comigo Mergulhei num sono profundo e no meu submundo comecei a sonhar Que noite linda, que sonho gostoso, nem sei porquê fui me acordar Ah, se eu pudesse dormiria outra vez pra conseguir te amar Em sonho eu pude ter lá no jeitinho que imaginei Suas mãos deslizando e me acariciando Ah, como eu te amei Que decepção pro meu coração quando acordei Eu que pensei que fosse real e muito mais além Bem feito pra mim, colocar um fim em minhas fantasias Porque amor por telepatia não satisfaz desejos de ninguém Eu que see her little baby Amém